Muitas vezes ouvimos histórias inacreditáveis que não foram filmadas por serem de uma outra época. Mas hoje, praticamente tudo é gravado. E tem muita coisa estranha que passaria por mentira se a prova não estivesse ali, em vídeo. Como é o caso do que aconteceu com esse cachorro, ou dessas sereias filmadas no Vietnã que nós veremos hoje. Além de outros vídeos igualmente curiosos e misteriosos, que eu desafio você a tentar explicar qualquer um deles. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Rallys são muito comuns ao redor do mundo. E quando essas competições acontecem, normalmente, uma área isolada e reservada pra que as pessoas possam assistir os carros passando em total segurança. Mas nesse rally, um espectador inesperado acabou brotando no meio do caminho. No vídeo, nós vemos esse doguinho perdido, perdido da vida, coitado. Passando pelo meio da trilha. Enquanto nessa outra imagem, nós temos a visão de um dos carros se aproximando. E quando o veículo faz a curva e parece que o pior vai acontecer, o piloto pega uma rampa milagrosamente colocada ali. E sobrevoa o pobre doguinho, que apesar de ter tomado um susto estratosférico, nasceu de novo e saiu ileso dessa situação. Agora me diz, por que raios de motivo o fio de chocadeira que estava filmando a situação não foi lá tirar o bicho do meio da trilha, ao invés de ficar filmando esperando pelo pior? Que tempo ele teve de sobra, já que ficou filmando uma semana inteira até o carro chegar? Um vacilo, hein? E já que hoje vai ter sereia por aqui no canal, vamos ver também uma outra filmagem atribuída aos Sete Mares. E que nesse caso, foi gravada aqui no Brasil, na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Segundo a história, o vídeo foi gravado por uma rapaziada que estava ali de bobeira, num local chamado de Pedra do Arpoador. Quando viram esse negócio super esquisito boiando, nadando, ou sei lá que ano esse troço tá fazendo. E apesar de parecer um toco de madeira com cauda, é muito estranho como ele se movimenta. E isso acabou chamando a atenção de muita gente na internet, que já teoriza de um tudo pra tentar explicar o que pode ser isso. E aí, alguma ideia? Gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E como faz tempo que não temos aquelas boas e velhas falhas na Matrix por aqui, bora conferir uma filmagem do Pôr do Sol, que tá dando um verdadeiro nó na cabeça de todo mundo que vem tentando decifrar esse mistério. A princípio, parece só mais uma filmagem do Pôr do Sol. Mas olha só o que acontece logo em seguida. A gravação começa mostrando o sol visto de uma janela no segundo andar da casa. E até aí, mais normal o impossível. Só que quando a pessoa que está filmando vira a câmera pro outro lado, tá lá o sol novamente, como se estivesse se pondo em duas direções diferentes. Mas como isso é possível? Alguém pode, por favor, me explicar aqui nos comentários que bruxaria é essa? E como um bug só na Matrix é pouco, bora tentar entender uma outra filmagem que também parece impossível de ser explicada. E foi feita por um cara dentro de casa, que mostra que seu tênis não é refletido de forma correta pelo espelho. Quando olhamos pro reflexo, ao invés do bicho aparecer invertido, ele está na mesma posição. E pra completar, o cara ainda coloca os pés e as mãos próximos do espelho, pra provar que não se trata de uma foto ou alguma coisa parecida, e sim de um espelho real. E aí, você conseguiu decifrar o segredo por trás dessa filmagem? Me conta aqui nos comentários a sua teoria, que eu vou favoritar todas as respostas com a palavra Matrix, combinado? E antes de partir pro nosso último vídeo de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, pra receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! E fechando a nossa lista de hoje, vamos direto para o Vietnã, onde um turista afirma ter filmado em três situações diferentes, o que ele conta acreditar ser uma família de sereias. Olha só que história, hein, pessoal! Segundo o tal turista, que ficou conhecido na internet como Hendrik, ele estava filmando a praia de Kondal, quando uma coisa muito estranha chamou sua atenção. No vídeo, nós podemos ver o que parece ser uma pessoa colocando a cabeça pra fora d'água, e tirando o fato da pessoa ter surgido meio que do nada, tudo bem, pode ser só alguém mergulhando, só que quando a pessoa volta pra dentro d'água, aparece essa raba de peixe enorme, pro espanto do jovem turista e o nosso também. O cara ainda disse que não havia mais ninguém na praia, e depois de aparecer por duas vezes, a tal sereia teria desaparecido de vez. Então, decidido a descobrir o que era aquilo que tinha acabado de filmar, o tal Hendrik teria alugado um barco e ficado por ali, dando voltas pelos arredores da praia, buscando encontrar alguma coisa fora do normal. E um detalhe bem interessante de toda essa história, é que segundo ele, o cara que alugou o barco ao Hendrik, disse pra ele tomar cuidado, pois aquelas águas guardam muitos mistérios. E mesmo não querendo entrar em maiores detalhes, o homem ainda teria dito pro turista não ir pro outro lado da ilha em hipótese alguma, e até teria feito o cara prometer que não faria isso. A princípio, ele até pensou em cumprir a tal promessa, mas como ele não estava encontrando nada, ele pensou em dar uma passadinha ali pelo outro lado, assim de longe como quem não quer nada. E dá uma olhada só no que ele diz ter filmado por lá. No vídeo, nós podemos ver o que parece ser uma sereada toda, curtindo um sol de verão na maior. E como o cara chegou por ali pra atrapalhar, as Ariel fugiram tudo pra água novamente. E tem mais! E ainda segundo a história, assistindo aos vídeos, o cara encontrou essa filmagem, que foi feita sem querer, olha só, hein? Pelo que parece, a câmera estava ligada, apontada pra água, mas ele estava mexendo no motor do barco nesse momento, e não percebeu nada. Sem dúvida, essa é uma das histórias mais surreais e doidas que a internet já viu. E você encontra ela completa lá no Reddit, onde foi originalmente postada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E apesar dos vídeos provavelmente serem reais, isso não significa que mostrem sereias, ou qualquer criatura mítica. E muita gente acha que as filmagens foram todas armadas com pessoas usando caudas de sereias, ou coisas assim. E que talvez o tal Hendrik nem exista de fato. Mas o que você achou dessas gravações? E o que você pensa sobre toda essa história? E você acredita que existem criaturas habitando os sete mares que nós ainda não conhecemos? Me conta a sua opinião aqui nos comentários, e me diz também de qual dessas filmagens você gostou mais. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.